Bom, então aqui o trecho que a grande amiga da avó escreve na biografia dela, diz o seguinte. Os funcionários municipais estavam canalizando o Riachipiranga, na época de 1940, e recebiam pagamento em diária. Verificou-se o andamento da obra ser bastante moroso, lento, em vista da insuficiência da mão de obra. Relatos da época. Então, orientou a Prefeitura a firmar convênio com a vara de execuções criminais, com a finalidade de aproveitar o serviço dos detentos, remunerando-os. Com permissão do desembargador Corolano de Albuquerque, ela passou, por causa da avó, a Dona Maria Tavares, a responsabilizar-se por eles, acompanhando-os sem escolta armada. De primeira, escolheu 36 presos, entre os de conduta mais difícil, por ser mais fácil recuperar um presidiário perigoso do que um bonzinho. Só vou abrir um parênteses aqui, porque eu, quando era presidente do patronato, uma das coisas que mais me revoltava, assim, porque essas coisas, como aconteceu, talvez hoje seja um exemplo, vinha a bocas pequenas por aí, que o patronato só aceitava preso bonzinho. Era só preso, tinha feito preso, o patronato não aceitava. Então, aqui consta um trecho de como a avó via essa questão, como ela lidava, né, a questão de... Isso ela nunca, nunca ela separou presos por, legal, que extermina disso, né. Se hoje acontece isso, é um erro completo da visão que a avó tinha de tratamento penal. Bom, então ela fez isso, ela separou os presos e começou, então, eles a trabalhar. Quem era a avó? A dona Maria Tavares. É a avó dele. É a fundadora do patronato Irmão do Mundo. Talvez vocês não conheçam, mas... Tem uma foto ali, Geraldo. É, vou circular a foto dela. Tem uma foto dela ali. Bom, aí, seguindo aqui, né. Ao levar em mãos a primeira lista ao juiz das resoluções criminais, o doutor Coriolano, estava em audiência. Então, o juiz, quando ela foi levar a lista dos 36, ele estava em audiência. Incrédulo como competitório, seu assistente quis ganhar tempo, informando-o sobre a necessidade de um ofício. Imediatista, ela tomou a iniciativa de redigir e tatilografar. Adentrando na audiência, obteve o deferimento desejado. Então, ela foi lá, ah, o senhor assina aqui. O juiz disse assim, ó. Relatou-lhe o juiz que os 15 dias seguintes foram os piores dias de sua carreira. Pois abria o jornal pela manhã, temeroso de uma fuga em massa. Porque ela levou esses 36. Levou 36 para a rua, gente. O regime fechado. E ela quis os mais perigosos. Parece que é. Mas está aqui. Está aqui escrito. Não vou, não vou, por isso que eu li. Bom, daí em diante, ela sozinha dirigiu o caminhão que os transportava ao trabalho. Na primeira vez, também Maria Tavares passou os piores 15 dias de sua vida. Situação e circunstâncias inéditas levariam ao planejamento, o planejamento ao descrédito, que é o que acontece aqui, né? Caso algum preso se evadisse. Então, ela também ficou preocupada de que, de repente, algum preso pudesse se evadir e botar por terra todo o trabalho. Bom, gente. Disso aqui é desse início.